Olá pessoal, 6 horas é hora do Radar entrar no ar aqui na TV Pública do Rio Grande. 31 de outubro, dia do saci aqui no Brasil e Halloween lá na gringa. A gente não traz guloseimas nem travessuras hoje, mas em compensação traz muita cultura e muita música boa pra ti, ligado na TVE graças ao sinal digital da emissora. Tu tem também a opção de assistir a TVE na internet, tve.com.br é o endereço. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu confere o programa de todas as tribos, de qualquer lugar, sem precisar temer um poltergast na tua telinha. E no Radar desta quinta tem agenda cultural com o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. No quadro Seleção, 5 acidentes que deixaram o mundo do rock mais triste. Tu vai ficar sabendo ainda sobre o que rola na mostra Novos Discos Nossos, que acontece neste final de semana aqui na capital. E tudo isso regado a muito punk rock. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios os guris da Inimigo Eu. Não baixa a base, som na caixa. Não baixa a base, som na caixa. Não baixa a base, som na caixa. Se despedir tudo o que sonha em trocar de um salário baixo Enriquecer alguém que não vai ter pena de acabar Com seus planos de financiar em 30 anos Seu sonho a durar Ela atravessa uma cidade que não excita em devorar Suas energias prendendo horas no trânsito pra retornar E reencontrar os seus pequenos abandonados pelo seu próprio pai Histórias tão normais, retratos de um país Dos machastas, classe média histérica Esquecem de quem faz lidar a economia Somos milhões, só números da descarta Nos jogam contra os outros, tentam semear O odio, a descarta, o corpo do ar Sem nenhum pudor Tentam nos amedrontar Nos enfraquecer Pra nos dominar fluidizar A verdade é que quem faz esse país girar Sobe e desce o morro todo dia Pra trabalhar sem alimentação Nem auxílio moradia Sem saber se vai conseguir voltar E que tal um evento neste final de semana Aqui em Porto Alegre Pra divulgar a música feita de forma independente No nosso estado Pois é o que vamos ter no Teatro Renascença Nesta sexta-feira e no sábado Com a segunda edição da Mostra Novos Discos Nossos E ninguém melhor pra falar a respeito Do que o músico, compositor e idealizador da iniciativa O Tiago Ramil Prazer em ter a gente aqui no programa, velho Pô, o prazer é meu de estar aqui, né Podendo falar sobre essa iniciativa que é daqui Num espaço que é um grande parceiro da cena autoral Sempre foi, né Então acho que não tem melhor lugar até pra Tá falando sobre essa iniciativa do que não aqui, né Na TVE, na FM Cultura Que sempre foram parceiros importantes Da música e da cena autoral, né Tá aqui Tiago, com que propósito tu idealizaste essa mostra no ano passado, né Chegou a segunda edição aí Foi uma iniciativa tua, né Qual foi o teu intuito Então, eu, assim Pra ser muito franco, sincero Eu tava em casa um dia, assim Foi um ano também que eu tava lançando esse trabalho, né E pensei em uma maneira de Ano passado foi um ano que tiveram muitos lançamentos, né De discos, assim Discos muito bons também Eu tava pensando sobre A dificuldade às vezes da gente Conseguir compartilhar com o público daqui mesmo Esses trabalhos, né E aí pensei que unindo um pouco essa força, assim Conseguindo dar um olhar também Pra essas produções locais A gente, enfim, estaria se fortalecendo E ninguém melhor do que o Estado, de alguma maneira, né E nesse caso a Prefeitura foi parceira desde o início, assim Pra gente conseguir viabilizar, né Então, foi uma iniciativa no intuito de abrir espaço mesmo pra essas produções A iniciativa mesmo do Novos Discos Nossos, ela teve continuidade, né Depois dessa primeira edição que a gente fez no ano passado A gente tem uma... Hoje tem uma página onde a gente usa como uma plataforma também De estar comunicando os novos lançamentos, né Então, não necessariamente os discos, assim Que tem esse recorte na amostra que tem nesse fim de semana Sim Mas tudo que vem de lançamento Inclusive a gente vem tentando fazer contato com artistas e bandas E projetos aqui do Estado, do interior também Pra tentar usar essa plataforma da gente comunicar, né E criar uma conexão forte com o público daqui também, assim Não que a gente não tenha interesse em trabalhos que são distantes também Acho que nos enriquecem muito Mas a importância da gente olhar praquilo que tá sendo produzido aqui Com atenção, né, com respeito Percebendo a qualidade do trabalho que se realiza mesmo E eu sou... Sim, tem muita coisa, né, cara Maravilhosa aí Velho, hoje tu conta com parcerias aí, né Tem uma equipe de outros realizadores Exato E também com apoiadores, né Tu citaste aí a prefeitura, né Sim Quem mais tá te ajudando aí a levar música independente Pros palcos dos teatros da cidade? Eu tô muito contente Porque depois dessa primeira amostra Que foi do ano passado A gente conseguiu montar um grupo Que é um grupo muito parceiro, né Que vem se dedicando Num voluntariado mesmo, assim Pra realizar algo que, na minha opinião É uma atitude política também Em prol da cultura aqui no Estado, né Então a gente fechou um grupo muito quente mesmo Muito bom, assim Tem a Sofia Leher Tem o Marcel, da Lanhol Tem o Bernard Simon O Caio Mello Então é uma turma... Só gente de ferro É, que tá pegou junto, sabe E querendo realizar mesmo, assim Então eu acho que isso é uma coisa Que dá gana, dá vontade, né E dos parceiros, assim Pra te falar também, né A gente contou com parceiros locais também Foi uma busca que a gente tentou, né De fazer essa associação Com projetos que são daqui Com iniciativas também que, de alguma maneira Em outros ramos também São quase que independentes, né Então tem, fora, claro, o Estado Que eu citei, né A Prefeitura Mas... Então acho que é uma maneira Da gente também perceber Que não é algo que seja só dos artistas Mas sim nosso Num âmbito mais amplo, assim Né Daqueles que produzem outras coisas A gente contou com umas Cervejarias artesanais também Que são daqui Que estão se lançando num mercado Que é muito independente também Estão na mesma barca, né, Tiago Isso Velho, falando da programação Então, que artistas vão participar Como é que foi feita essa curadoria Então, esse ano, né A gente vai ter Vão ser quatro shows em dois dias, né No primeiro dia A gente vai ter o show da Negra Jack E da Glau Barros, né E no segundo dia tem A Quarta Sensorial E o Delacroix Depois tem o DJ da Amon Que vai encerrar as atividades Ali numa sessão maldita Do Renascença É... A gente pensou essa curadoria, né Um pensando nos discos Que foram lançados, então Esse ano, né E aí a partir também Desse grupo A gente buscando Abranger, né Em termos de Representatividade também De expressão, né Musical Então, acho que o trabalho Da Negra Jack É um trabalho super importante De uma representatividade Incrível, né E em vários aspectos E traz também um pouco O rap Que é uma coisa que Na primeira edição A gente não tinha tido presente, né Então, foi uma maneira também De contemplar essa expressão A Glau Barros É uma artista De bastante estrada Já aqui na cidade No estado Uma pessoa que a gente tem Muito respeito Fez um trabalho Ela tem um trabalho Que ela interpreta Muitos sambistas daqui Então, tem muitos Compositores Dentro do repertório dela Muitos compositores locais Iluminando, né Esses compositores aqui da cena Isso Então, foi um pouco A partir desses elementos, né A Quarta Sensorial É uma banda instrumental Então, também trazer o instrumental Que é uma coisa que a gente Não tinha tido na primeira amostra E o Delacoura É um compositor De respeito De muito tempo também É um cara que Já está aí produzindo Há bastante tempo Então, foi uma iniciativa De tentar ampliar mesmo Essa representatividade, né E esse universo Assim, musical amplo Que a gente tem Maravilha, Tiago Simples, então Os ingressos, né Para adquirir Chama o pessoal aí Então, convida aí o pessoal Para chegar com a gente Na sexta e no sábado Os ingressos estão disponíveis No Simpla Tem como localizar ali Nos eventos do Facebook Pelo Instagram também Conseguem ver todas as informações E no próprio Renascença No horário dos espetáculos Vão estar havendo também Ingressos disponíveis A gente está cobrando É 40 inteira, né E 20 a meia entrada E eu acho que a importância É que a meia entrada É através de uma contribuição solidária Solidária, né Que vai ser destinada também Às retomadas Caingang e Imbiá-Guarani Que são próximas aqui Da cidade Que são também iniciativas Que relacionadas Até o Tela Indígena Que é um espetáculo Uma mostra incrível Que está acontecendo também Estão em pleno financiamento coletivo E que inclusive eu sugiro E convido a apoiarem Essa iniciativa Que é linda também Maravilha, Tiago Parabéns por essa iniciativa Aí, cara Outra hora E a gente te traz aqui Para falar da tua obra, né Também vamos tocar Vamos rodar aqui O Clareira Criada Teu clipe aí Que tu está lançando aí, né Muito obrigado Obrigado por participar aqui do Radar Prestige então a mostra Sexta e sábado Lá no Renascença A gente faz uma pausa rápida Aqui no Radar E já retorna com Agenda Cultural Mais música Em entrevista com a rapaziada Da Inimigo Eu Continuem sintonizados aqui Na TVE Da Inimigo Eu Transito parado De gasolina Discussões de trânsito Mente de nas esquinas Meus testes batendo em picos Que não consigo suportar Condições difíceis Mas sempre tem alguém pior Meus problemas são difíceis Mas são os meus São os meus Tenho que sofrer e enfrentar Resiliença Mas não estou sozinho Existe o mundo inteiro Ao meu redor Pra compartilhar e extrair O melhor de mim Resiliença Conduz acima de qualquer razão Enxergar com os olhos De quem vê o que você não vive O semplante de um garoto Que nem sabia onde vai dormir Vai te fazer esquecer os boletos E privilegiado se sentir Inimigo Eu Quebrando tudo aqui no palco do Radar Vamos saber mais sobre a banda E aí, Cruzada, bem-vindos Valeu A banda está na estrada aí No corre, né? Desde 2013 Queria que você falasse um pouquinho Sobre essa trajetória Qual o propósito Com que propósito Vocês se juntaram aí Bom, a banda Ela já passou por várias formações Como toda banda Hoje em dia Não consegue se firmar E hoje A gente já está Há seis anos aí Rodando E essa formação aqui Ela está desde o ano passado Sim E que bandas Punks aí Hardcore Influenciaram Influenciam Essa sonoridade Que a gente está ouvindo aqui hoje Ah, muito Bad Religion Aqui mesmo Dead Fish Muitas bandas nacionais aqui A gente escuta muita coisa nacional também Cara, e a discografia de vocês Falar um pouquinho Aí vocês fizeram um full álbum Depois um EP Estão gravando Estão lançando o EP novo Vão lançar esse domingo O EP novo, né? Isso A gente lançou o virtual ontem O Resiliência E a gente tem o Herói de Ninguém Que é de 2015 E o Que é da Ascensão Que é de 2017 E esse aqui O que que Esse trabalho aqui Se diferencia Com relação aos outros Os outros trabalhos Houve um amadurecimento Quanto a banda Que aspectos Bom, acho que com certeza Um amadurecimento Assim, né? Porque a gente Os últimos anos Estão sendo complicados Assim, politicamente A gente Sempre falou de política Nos discos Mas a gente resolveu Botar um pouco mais a cara Nesse disco, né? E as nossas posições Eu acho que ficou Um pouco mais evidente Com a entrada aqui Do Michael E do Laureano também Cara, e que questões Assim, né? Vocês abordam Nas letras, né? Bom, a gente aborda Questões sociais Política direto E também aqui No cotidiano Coisas do intelecto E problemas nossos Do indivíduo Do dia a dia Assim, né? Como é que rola, cara? Diz aí, velho A mensagem que fica Até do Que dá título ao disco Que é a Resiliência Que é realmente Um disco que fala Sobre esse momento atual De 2019 Sobre muitas dificuldades Que a gente acaba passando Enquanto trabalhadores Enquanto pais de família Enquanto quem tá correndo Aí atrás, né? Enquanto banda também, né? Mas que fica como Fazendo um bloco independente, né? Exato Quem faz os próprios shows Quem faz os próprios eventos, né? Enquanto é difícil até Porque assim Todos nós somos pais de família Aqui também Então conciliar essa parte De serviço De trampo De banda E de Da gurizada toda Chegando, assim Mas a mensagem que fica É realmente de resiliência, né? Que é de resistir De vir mais forte Depois dessa enxurrada Que a gente tá levando aí Sim, sim Cara, estão lançando então Esse trabalho novo aí No domingo Queria que você falasse desse show Qual é a expectativa, né? Pra esse show aí No Rock na Praça, né? Bom, esse show A gente vai receber Umas bandas de fora Amigos nossos Que a gente sempre foi Saiu muito pra fora do estado Então a gente vai receber Pessoal de Curitiba De Santa Catarina De Pelotas, né? E então Dia 13 vai ser Na frente do Trilha A princípio na frente Mas acho que a chuva Vai atrapalhar Vai ser dentro do pub, né? Ah, dentro do pub, né? Beleza Tem outro show aí, né? Sim, no dia 23 A gente vai tocar Com a banda Paulista Surra Lá em Pelotas A gurizada da Marina's Found Lá de Pelotas Vai receber a gente Também acho que o Rusgo Vai tocar com a gente E no dia 30 A gente tem um evento Bem pesado aqui Pra tocar em Porto Alegre Também Com bandas de nível nacional Bem legais Cara, com quem que vocês Vem dividindo os palcos aí, né? Nos últimos tempos Bom, a gente tocou Com muitas bandas locais aqui Que a cena local É bem forte, né? E bandas nacionais aí De diversidade Fish Sugar Cane Pense Garage Fuzz Até a nossa primeira data Já confirmada Pro ano que vem No dia 26 26 de janeiro Em Diadema, São Paulo Com essas bandas, né? Sugar Cane Zander Com as bandas que... A nata do Radical Nacional, né? Beleza, velho Cara, contatos aí com a banda Quem quer conhecer mais o trabalho Ouvir as músicas Conversar com vocês Como é que pode fazer? Acho que o perfil do Instagram, né? A gente tem inimigo underline ali E... Inimigo underline eu Underline eu Isso O que a gente vai ouvir agora Pra encerrar o radar, velho? Essa próxima é Ecos do Porão Ecos do Porão Radar de hoje Vai ficando por aqui Lembrando sempre Que tem reprise do programa Às 11h30 da noite Antes de encerrar A gente confere então Mais uma Com a inimigo eu Pra limpar o porão aí Uma ótima noite a todos Tchau Caiu a máscara O sensacionalismo Fez o monstro se erguer O cara velado se tornou o seu padrão Disseminando o seu padrão Disseminando o ódio pelo diferente aos seus Não sabe dialogar Só aprendeu a oprimir Já escolheu suas verdades O seu castelo nunca vai cair Um cidadão de bem Munido de seus ismos Preconceitos que regem Suas frágeis convicções Cresceu na classe média Os privilégios sempre foram seus Defende a perfeição da meritocracia Destila o ódio enquanto reza por um deus Que desabençoar e proteger Não enxerga a fome e a desigualdade social E julga ser um problema seu Ele discrimina classe, gênero e raça E julga ser um cidadão Já não se escuta mais os ergos das panelas Sua bandeira não é vermelha Muito menos veja amarela Sua cegueira por um mito Só revela o estado contido Guardada sete chaves Pronto pra explodir a primeira fagulha De ignorância Ele, a herança do fascismo E não, não está sozinho A classe média não quer só direitos Ela quer privilégios Custe os direitos que buscarem Constroem seus muros e gades Eles nunca enxergam Além daquilo que convém do capital Destila o ódio enquanto reza por um deus Se desabençoar e proteger Não enxerga a fome e a desigualdade social E julga ser um problema seu Ele discrimina classe, gênero e raça E julga ser um cidadão superior